Música É o Camisa 20 Batalha, ele faz a tabela, Tostelinha, Batalha, Girão, Batel! Gol! Música O motivo tem nome, é Vitrine Icar, na rua Francisco Morato, bateu em batalha, Titibu bateu na trilha! Música 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 Com certeza Diego, mais um espetáculo! Uma vez é por isso que a minha batalha! Gol! Música Música Peça de bola batalha, de letra, bonito! Música A gente sabe do reconhecimento, cedo, tarde, mas ele vem! Lá vem ele, cortou pra perna esquerda! Olha, danadinho, danadinho, danadinho! Música 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 O jogo com o Celinha, lá atrás para o Batalha... Bateu... O Russo, pelo menos, está se dedicando muito na parte defensiva, né, Viano? Lá vem a batalha, cara a cara, chegou, bateu o Adriano! Pitbull torceu para o meio, vai bater! Final aí, lá vem a equipe de Santa Mariana, Pitbull, a galera gritou o leque... Pitbull girou para o fundo, já vai ficar com ela para dar uma batalha novamente... Bateu para a cola! Pitbull está de volta ao elanco! Batalha tocou no meio, bola desviada! Um grande abraço para você! O único meia-boca é o arqueiro! Mas não fala isso, estão jogando muito! Olha o Batalha! O love agora se acendeu, hein, Duzinho? Bola na rede! Bola trabalhando, vai para o lado, girou para lá, girou para essa batalha na cobertura... Pitbull dá um plano novamente... O David Silva de Almeida falando... Esse jogo está melhor que do Corinthians! Logo, logo, Duzinho vem falando o resultado de Ataí Corinthians! Costelinha está para o fundo, lá vem Batalha, bateu! Bruno do Zé do Bico e o esposo da Thalita... Massas é viva, você encontra nos melhores mercados... Batalha bateu! Joga pitão e camisa 10 da equipe... Pitbull! Pegou Batalha no contra-ataque... Vai cortar, jogou no Marlon, vai bater de gravadinha! Tiago! Assim é habilidoso... É habilidoso esse japonês! Voltou lá do lado esquerdo para o Batalha... Voltou no japonês, vai bater com o meio para fora! O momento tem que ser jogado com ele dentro de casa... Já vem em batalha... Tenta fazer a tabela... Bimbo, bateu! Falando o goleiro Raul... Jogo pegando fogo... Neste momento 11 minutos... Jogado no segundo tempo... Santa Maria tem 2... A equipe de Timaxi tem 1... Chegou Batalha... Cruzamento no segundo... Pão! Golduzinho! É o segundo gol do João Ricardo! Ele apareceu novamente, Duzinho! Se gostou da maior batalha... Bala Diego! Tchau! 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 E aí Tchau! 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 Tchau!